Então chegou no dia 9 de sexta-feira, já entrou em serviço no mesmo dia 9 Tem até a previsão de devolução do aparelho já pronto Beleza pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal E nesse vídeo aqui eu vou mostrar de forma rápida como você acionar aquela garantia da Motorola Para um telefone celular que apresentou problema durante o período de garantia Normalmente você compra o celular em uma loja, se você comprou em uma loja fora do site da Motorola Você tem 3 meses de garantia pela loja E os meses seguintes até completar um ano é pela Motorola Então se você tem essa garantia de um ano e já passou os seus 3 meses Você vai acionar a garantia da Motorola Se for antes, você dá um pulo na loja que você comprou lá Apresenta o problema e solicita a garantia diretamente pela loja Então eu vou mostrar para você aqui bem certinho como você faz no site da Motorola Muito simples, é muito fácil No final eu quero pedir para você, se der tudo certo, deixar um like no nosso vídeo Se inscrever no nosso canal que vai nos ajudar bastante Segue lá E voltamos aqui Então pessoal, deixa eu mostrar para você como que eu cheguei nessa situação aí Que eu precisei mandar o celular para a garantia da Motorola Eu comprei o celular de presente para minha esposa É um outro celular, não é esse aqui, é esse que está funcionando E provavelmente ocorreu alguma atualização na madrugada E aquelas atualizações automáticas Ou algum outro problema E ele não ligava mais de manhã cedo Ele amanheceu desligado e não ligava mais de jeito nenhum Foi feito todos aqueles esquemas de apertar botões juntos Aperta botão power, segura, solta Foi feito de tudo e o celular não voltou a funcionar Então por isso a gente acionou a garantia da Motorola Porque esse celular estava dentro do prazo de um ano ainda de garantia Então como é que foi? Foi muito simples e muito fácil Eu vou mudar para a tela do computador aqui agora Para mostrar para você bem certinho Estou fazendo na tela do computador Mas você pode fazer também pela tela do celular Se você desejar Basta seguir mais ou menos os mesmos passos que eu estou passando aqui Então é isso aí pessoal Agora você já está vendo a tela do computador Você pode ver aqui no cantinho que eu estou no site Motorola.com.br Você pode acessar diretamente esse site aqui mesmo Para a gente começar a achar o caminho aqui Para você solicitar o reparo lá da garantia Então é muito simples Você vem aqui Olha só, estamos no site da Motorola E você vai ver que aqui no começo Logo em cima aqui nessa barra superior Está aqui a opção suporte Você vai vir direto aqui em opção reparo Olha só, você solicitou aqui o link do reparo Ele deu essas informações aqui Como podemos te ajudar E aqui tem pelo menos 8 situações Que a Motorola tenta ajudar você Antes de você enviar para o reparo No meu caso Era aqui, não liga O celular não liga Então eu cliquei aqui em cima de não liga Meu aparelho não liga Meu aparelho não carrega Carregar a bateria ou aquecimento No caso, a primeira opção aqui para mim Ele deu duas opções aqui pessoal Para você solucionar antes de acionar lá O reparo da garantia Conecta o aparelho no carregador Então foi feito tudo isso aqui pessoal Já foi feito Aí na opção 2 aqui Ainda conectado ao carregador Segura o botão ligar e o botão volume para baixo Durante 2 minutos Foi feito também Não deu certo Então eu desci a página aqui E olha só Esse conteúdo foi útil Não foi útil Porque não resolveu o problema Agora sim Ele liberou a opção aqui Do suporte lá Agendar assistência técnica Pode clicar aqui E agora pessoal É muito simples Muito autoexplicativo Deixa eu baixar um pouquinho a tela E olha só Você pode entrar com o teu e-mail Ou com o e-mail E o CPF lá do celular Lembrando Muitas vezes as pessoas compram o celular E não fazem aquele cadastro Tem um aplicativo Dentro do celular Motorola Que você pode fazer o cadastro Do aparelho E vincular ele ao teu e-mail E ao teu CPF Muitas pessoas não fazem Mas não tem problema Não tem problema Que dá para fazer agora Aqui nessa tela Como é que você vai fazer? Você vai colocar aqui o e-mail Do teu celular E o teu CPF Como que você descobre o e-mail? Pessoal Levando em consideração Que o teu celular não está ligando A forma de você saber o e-mail É na caixa aqui Você pega a caixinha aqui do celular Deixa eu só mudar a tela aqui Você pega aqui a caixa do celular A caixa está aqui Um dos lados não tem adesivo nenhum E o outro lado tem um adesivo aqui Com várias informações E aqui logo embaixo do código de barra Eu estou sem o ajuste automático Aqui você não vai conseguir ver Mas logo embaixo do código de barras Vai estar aqui o e-mail Normalmente os celulares com dois chips Vêm com dois e-mail Então esse aqui tem dois Qualquer um dos dois Que você colocar lá no site Ele vai cadastrar Então você vai fazer o que? Você vai pegar esse e-mail aqui E vai colocar neste site aqui Vai cadastrar Vai colocar certinho aqui o e-mail E o CPF Se você fizer a consulta aqui no continuar E dizer que não está Esse e-mail não está vinculado ao teu CPF Ele vai dar uma opção para você cadastrar Ok pessoal? Então aí você vai fazer o teu cadastramento lá certinho E aí você vai seguir as próximas fases Que eu vou mostrar aqui A hora que eu fazer o login No meu caso Eu já tenho o cadastro com e-mail aqui Então eu vou colocar o meu e-mail E o meu CPF E a gente vai para a próxima página lá Que você também vai alcançar Assim que você fizer o cadastramento Coloquei o e-mail e o CPF E clico em continuar E olha só pessoal Apareceu aqui aparelhos cadastrados Para mim aqui Esses aparelhos são os que estão cadastrados Aqui no meu CPF E no meu e-mail No meu caso aqui o primeiro aqui É o meu aparelho que está funcionando certinho O segundo aqui É o aparelho da minha esposa Que é um Moto G20 Que aconteceu aquele problema lá De desligar e não ligar mais Então eu já solicitei Eu já solicitei aqui a opção de reparo para ele Tanto que você pode verificar aqui Já possui serviço em andamento Vai para a Help Cellular em Curitiba Status em serviço Eu mandei um dia antes do feriado Antes do 7 de setembro lá Então ainda está dentro do prazo Nem começou a ser feita a manutenção nele Por conta do feriado e do final de semana Mas no teu caso Vai aparecer aqui então O teu celular Depois do cadastramento Você vai clicar em Agendar aqui Tá? Clica em Agendar Opa pessoal Nesse exemplo que eu mostrei aí Eu coloquei esse celular aqui Que já está fora da garantia Por isso ele deu essa mensagem ali Que está fora da garantia Então no teu caso Dentro da garantia Ele vai mostrar uma opção semelhante Porém vai dar os passos ali Para você continuar O teu pedido de assistência Ok? Então vamos continuando lá E aí você vai clicar em Continuar Tá pessoal? O que ele vai fazer na sequência? Ele vai confirmar alguns dados Tudo você vai ter a mão aqui Tanto com os dados do celular Como com os seus dados pessoais E dados da nota fiscal Quando você confirmar Ele vai te dar um código lá Para você apresentar no correio Aí você vai ter que levar O celular e o carregador Vai levar o celular e o carregador Tá? Não precisa mandar a caixa Se quiser levar a caixa junto Pode levar Mas é o celular e o carregador Você vai levar lá E vai fazer a postagem no correio Não tem custo nenhum A postagem de envio Via Sedex Para assistência técnica Tá? Isso aí vai ser pago pela Motorola Claro, estando dentro do período de garantia E você não vai pagar nada Se for uma agência franqueada Do correio Você vai ter que pagar apenas a caixa lá Que a caixa do correio lá Que deve custar cerca de 7 ou 8 reais No mais você não vai pagar nada E a partir daí você vai começar a acompanhar Aqui no site O status do serviço do teu aparelho Que é o caso desse Moto G20 aqui Olha só Status do reparo Eu vou em confirmar aqui E ele já dá aqui várias opções Aqui que você pode ver Eu falei pra você que ele ainda não estava em serviço Mas pelo jeito ele já entrou em serviço aqui Eu estou vendo agora Tá aqui ó Ordem de serviço criado no dia 6 Postagem aceita nos correios no mesmo dia 6 Enviado também Chegou ao centro de reparos no dia 9 Isso porque dia 7 era feriado E dia 8 Ou melhor Dia 7 era feriado nacional E dia 8 era feriado em Curitiba E essa assistência aqui é em Curitiba lá Então chegou no dia 9, sexta-feira Já entrou em serviço no mesmo dia 9 Tem até a previsão de devolução do aparelho já pronto Que é no dia 13 do 9 Portanto ainda no correr dessa semana que vai entrar A gente pode ir acompanhando por aqui E vendo o que vai acontecendo com o telefone celular Então pessoal Essa é uma maneira aí muito simples e muito fácil Que eu mostrei pra você De como você acionar a garantia do teu celular aí da Motorola Então comprou o celular Motorola Seja onde for Comprou novo Tá dentro da garantia Apresentou problema Faz esse procedimento aqui Que você vai chegar certinho na opção Mandar pra assistência E aí você vai receber depois o teu celular certinho Assim que chegar esse celular que eu mandei pra garantia lá Eu vou fazer um novo vídeo contando pra você Os detalhes de como que foi E quanto tempo que demorou Pra retornar o celular funcionando Ok pessoal Então é isso aí Quero pedir pra você Se der tudo certo Não deixe de comentar aí embaixo Sua experiência aí Qual foi o problema que apresentou teu celular Se eles resolveram Se voltou certinho Se demorou ou não Deixar aquele like no nosso vídeo E se inscrever no nosso canal Que vai nos ajudar bastante Ok Um abração E até mais